Olá pessoal, tudo bem? Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou a Ká e hoje eu vou compartilhar com vocês algumas dicas sobre o que fazer quando você tem que tomar uma grande decisão e se sentir muito perdido. Todo mundo em algum momento da vida já se deparou com esse tipo de situação. Devo largar meu emprego? Mudo para outra cidade? Começo um curso novo? Caso ou compro uma bicicleta? Esse tipo de sinuca de bico que às vezes a vida joga assim na nossa frente e fala uou, não sei o que fazer. Então eu quero compartilhar aqui com você algumas coisas que eu faço quando eu tenho que tomar essas decisões que eu acho que pode ajudar você também. Primeiro eu quero que você pense no seu coração como um GPS interno. Toda vez que você se vê nesse tipo de situação onde você tem que tomar uma decisão, para, fecha os olhos e sente, tenta perceber qual é o caminho que o seu coração tá chamando. Muitas vezes o lado racional vai querer vir com explicações lógicas, vai querer fazer listinha de prós e contras e por mais que essas listinhas até possam ajudar, não é 100% garantido que você vai estar no caminho certo. Nós praticamente tomamos as nossas decisões com base em dois sentimentos, amor ou medo. Então pensa nessa escolha que você tá pensando em fazer. Isso te traz alegria, te traz empolgação, faz você se sentir vivo? Ou você tá tomando essa decisão com base no medo, medo de faltar dinheiro, medo de não saber o que vai acontecer, medo do futuro, medo de ser rejeitado, medo de falhar, medo de se arrepender da tua decisão e querer voltar atrás. Todo tipo de medo pode aparecer nessa hora, mas presta atenção se você tá tomando decisão pelo amor ou pelo medo. Se for pelo medo, fuja. O caminho certo é sempre, sempre, sempre pelo amor. Uma técnica que eu uso que pra mim é infalível, mas quando eu conto as pessoas ficam meio assim, ai, não sei não, que é jogar no cara ou coroa. Mas calma, antes de você fechar esse vídeo e falar, ai, eu não acredito, deixa eu te explicar. A decisão não tem nada a ver com a resposta da moeda. Eu sempre decido assim, cara sim, coroa não. Aí eu jogo a moeda. Sabe aquele milésimo de segundos que você olha pro resultado da moeda e muito rapidamente você só pode ter duas reações? Uma delas é, yes, era isso mesmo que eu queria. Ou a outra é, hum, vamos fazer melhor de três? Quando eu percebo que eu tô nessa de vamos fazer melhor de três, eu sei que não é o caminho que eu quero. Quando eu me pego nesse pensamento, é o momento que eu tenha certeza de qual é o caminho que o meu coração tá me pedindo pra seguir. Isso pra mim é infalível. E eu sugiro que você teste por você mesmo em casa, quando você se vê nesse tipo de situação. Essa é só uma tática pra você se conectar um pouquinho mais com o seu coração, com o seu lado intuitivo na hora de tomar decisões. Eu sei que a princípio pode parecer uma dica boba, mas teste. Veja como é que funciona pra você e depois vem aqui contar pra mim nos comentários como foi a sua reação. Espero que esse pequeno insight tenha te ajudado a ter um pouquinho mais de clareza quando você precisar tomar decisões. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui e não se esquece de se inscrever no canal pra não perder os próximos vídeos. Até a próxima!